Ai ai, hoje trabalhando como mecânico, o dia vai ser bem calmo Ah, meu telefone está tocando Ah, alô? Ah, toma! Ah, quem tá falando? Você que me ligou, eu sou mecânico Ah, mecânico Hugg-Wugg Ah, é o mecânico Hugg-Wugg Eu mesmo Ah, é aquele serviço rapidinho, meu carro estragou aqui na Broadway com a Canary Ah, tá, estou no caminho, fica segurando eu, já tô indo, calma Calma, calma Ai, meu Deus Ah, tchau, aqui Tá bom, ele falou que precisa de um serviço ali na frente pro carro dele deve ter quebrado Ai, esse Homem-Aranha é muito estranho Mas eu... Hoje eu estou a fim de fazer alguma trapaça Já que eu sou um vilão, Hugg-Wugg, eu quero muito... Ah, toma, toma, porcaria, desgraça Merda Oh, minha aronha, para com isso, Homem-Aranha Pera com isso, Homem-Aranha Cala a boca, mulher Olha só, minha aronha Você não é mecânico? Não, arruma meu carro aí, irmão Eu sou mecânico, mas se você ficar batendo no seu carro, você vai prejudicar o meu serviço Ai, ai, calma, 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 não quero brincar não, quero brincar Tô consertando o capó Martelinho de ouro, não conhece não Esse é um pé de cabra de ouro Arruma logo que eu preciso ir pra casa com minha esposa Você precisa ir pra casa o que? Eu vou pra casa Ver minha esposa Ah, tá Eu sou muito paranoico E ela tá fazendo um antídoto que vai me deixar super poderoso Calma lá Me fala um pouco mais sobre esse antídoto aí É um antídoto que vai me deixar Super, hiper, mega Com meus poderes mais sensíveis E mais avançados E muito mais fortes Só que é um antídoto secreto Então ninguém pode saber a localização Eu acho que eu tenho uma ideia Não tem que entrar aqui debaixo do carro, não? Ah, eu vou entrar É porque esse carro é muito baixinho Aqui, deixa eu entrar aqui E esse carro, é bom que ele tem o GPS marcado diretamente Com a localização da nossa casa secreta Onde o antídoto tá lá Mas isso aqui eu não quero que ninguém pegue, viu? Você é o meu melhor amigo, Hugwug Ah, deixa eu consertar o carro Então quer dizer que o GPS desse carro Já tá marcado pra localização do antídoto Sim, esse é um carro secreto Que ninguém, ninguém pode roubar Ah, entendi, Homem-Aranha Ah, é legal Deixa eu ver se tá funcionando o motor aqui agora Tá, peraí Deixa eu me apoiar aqui Pra que nada de ruim aconteça, né? Ah, deixa eu testar Hã? Aqui, seu robô! Não, vai, volta aqui, Hugwug Eu vou roubar o seu ratinho Do túnel comer o bolo da mulher Hulk Não, vai, volta aqui Ai, caramba O pior de tudo é que esse carro realmente tá quebrado Se ele vier atrás de mim Vai ser uma perseguição complicada Ai, meu Deus Corre, Hugwug O Homem-Aranha deve estar vindo aí atrás Ai, meu pai Ai, esse carro tá fumaciando Tá fumaciando Ah, é aqui Ok Vamos lá A localização secreta está marcando para aqui Aqui Ah, eu perguntei seu guincho Não, 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 não Ai, droga Volta aqui Ah, ele está com o meu guincho atrás de mim Eu vou ter que meter a fuga do Homem-Aranha antes que seja tarde Ah, não, não, não Ah, ah Ah Eu vou te pegar, Hugwug Volta com o meu carro Ah, não Não, não Não aperta o dispositivo que arruma o carro, não 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 Eu tenho que meter a fuga Ele se Ah Meu Deus, o que aconteceu? Ai Meu Deus O que está acontecendo com o meu carro? Acelera Oxi Meu pai O meu carro Ele Ah Nossa Volta aqui Você apertou o botão secreto E agora eu posso te destruir, minha areia Com a minha super lâmina Não, não, não Ah Não, não, não 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 Não, você vai explodir o seu próprio guincho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, 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 ah Agora é só eu seguir a localização secreta E invadir a casa da mulher Hulk E roubar o antídoto Ah O carro está pegando fogo, bicho Ai, meu Deus Eu vou ter que chegar lá antes de explodir Ah, estou chegando na localização Sai da minha frente, vagabundo Ai, droga Estou chegando na localização secreta É melhor eu parar o carro Aqui, ó Senão ela pode perceber Aqui Tenho que tomar cuidado A Hulk deve estar por aqui Aqui Deixa eu ver Oh Lá, lá, lá Lá, lá Lá, lá Ai, vou tirar o lixo pra fora Meu Deus Agora sim Eu vou lá pra dentro Fazer o antídoto do Homem-Aranha Meu Deus É ela que está fazendo o antídoto Eu tenho que seguir ela Ai, tomara que eu não descubra um babado forte dela É? Ah, eu achei que era alguma coisa aqui em casa Mas não é nada Ai, caramba Ela tem um Pera, o que é aquilo ali? Ai, meu Deus Ai, fumacinha Ai, a mulher Ela está fumando um pendrive Ai, não pode ser Ignite Eu vou fazer uma coisa que muitos não fazem Meu amor, nem sabe que o Chop foi no Ele foi na Como que é o nome? No Pet Shop Agora eu vou Meu Deus A mulher come ração de cachorro Hum, que deliciosa Adoro morder um osso Agora eu vou lá pra dentro Caramba Ela fez igual Os cachorros fazem Mordem ossos e comem ração Tá Agora eu tenho que segui-la Para ver aonde está o antídoto Ai, ai, ai Será que eu dou mais uma enroladinha no quarto? Ou eu vou diretamente para o antídoto? Eu vou ali no quarto Antes eu vou ter que tomar um banho de piscina Ai, caramba Por isso que ela está... Agora eu vou botar por aqui Ai, pode acabar no vidro Por isso que ela está de biquíni Agora eu vou botar na piscina Nossa, que mergulho saltitante Deixa eu provar a cama deles Para ver se é confortável Oi, é bem confortável essa cama Adorei Olha Yes Vou fazer 500 jardas em um minuto Tá, agora eu acho que ela... Ai, ela tem que logo... Cadê a porcaria do antídoto? Ai, pronto Agora aqui eu vou olhar a camiseta aqui Que a gente ganhou do Neymar Do... Como é o nome dele? Gamer Costa E o Hulk Caramba Ela ganhou uma camiseta do Gamer Costa Ai, ele é meu ídolo Aqui, aqui Ninguém sabe que a... Tem uma mala secreta ali Atrás que é o antídoto do Homem-Aranha Vou fazer surpresa para ele Colocando rastro de dano Hahahaha Yes Ali, aquela mala É o antídoto que eu tanto preciso Agora é só eu pegar e injetar o antídoto na minha boca RUG WOG SUPREMO O barulho é RUG J-HUNK Eu vou comer A sua cabeça O seu cérebro Eu sou o RUG WOG SUPREMO RUG Eu vou dominar a cidade de Los Santos E destruir todos os super heróis Nunca Agora eu estou insaciável Eu quero comer Vida de tralha Toma RUG WOG Nada minha bala MDL City Mano, nós está de AR Ah, não WOG WOG Eu vou acabar com você Cadê? Quem está falando isso? Estou no céu Hã? 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 Homem-Aranha Não, não pode ser Vou acabar com o meu jato do Duende Verde Toma Não, Homem-Aranha Não Toma, toma Toma Mais um míssel em você E mais um para acabar Hã? Hã? Acabei com você Você roubou o meu antídoto Hã? E eu sabia que você não era um simples mecânico Hã? Você era um vilão? E mais uma vez O Homem-Aranha salva o dia Na cidade de Townsville Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira E se vocês curtiram Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Drink Games Porque tem três aventuras super loucas Todos os dias Com os nossos amigos Da vizinhança O Homem-Aranha RUG WOG E vários outros Até a próxima E tchau E lembre-se sempre Respeite sempre para os seus pais E coma muita comida saudável Fui Pé